Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no tumo, nos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna, nos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Jamais importa pra poder te ajudar São tantas marcas que me fazem parte Do que sou agora e ainda sem me inclinar Eu tô na lanterna, nos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Jamais importa pra poder te ajudar São tantas marcas que me fazem parte Do que sou agora e ainda sem me virar Eu tô na lanterna, nos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh A gente vai tá fazendo uma série de vídeos com algumas músicas mais antigas Inclusive eu queria que vocês deixassem a sugestão aqui nos comentários Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar Eu fiquei um pouquinho sumido durante essa semana Teve algumas coisas que a gente tava resolvendo Meu irmão estudando e eu também fiz algumas provas, algumas coisas E aí eu fiquei sem postar vídeo Mas essa semana aí a gente vai tá voltando com os vídeos aí Valeu, não esqueça de deixar seu like Tamo junto Tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túmulo Luzes esperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Meus afogados Eu tô te esperando